Olá, meus amigos e minhas amigas a todos, um forte abraço! Olha eu de novo aqui em nosso canal com mais um vídeo do alto do centro geodésico da América do Sul para todo o Brasil e o mundo. E atenção, se você ainda não está inscrito em nosso canal, bem aqui embaixo tem uma palavra de vermelho inscrever-se. Clique ali, vai aparecer um sino, clique no sino também, porque sempre que postarmos um vídeo novo, você recebe o comunicado que tem vídeo novo no canal. Ah, não esqueça daquele like legal e também compartilhar o vídeo. Bem, gente amiga, olha, hoje nós vamos falar sobre a situação da saúde no Brasil que está um verdadeiro caos. Tem que melhorar e como tem que melhorar. Eu tenho recebido em nosso programa de rádio, aqui em nosso canal no YouTube, muitas sugestões e pautas. Pessoas que contraíram o Covid-19 e que o Covid deixou sérias sequelas. Aí procura médicos especialistas em diversas áreas e a demanda é grande e tem poucos médicos na saúde pública para atender aí as pessoas com sequelas diante do Covid-19. Um outro drama que a população está vivendo, atravessando, e aí o senhor, o senhor que é deputado federal, o senhor que é senador da república, o senhor que é deputado estadual, o senhor que é governador, tem que olhar com muito carinho essa situação dos sequelados da Covid-19. Acontece que, muitas vezes, a pessoa ficou com a sequela no coração, muitas vezes a pessoa ficou com sequela no sistema neurológico, muitas vezes ficou com a cadeira de rodas, muitas vezes precisa realizar um exame de média e de alta complexidade e não estão conseguindo. O que tem de pessoas que estão à procura via SUS para conseguir realizar uma tomografia computadorizada do crânio, uma tomografia, aliás, uma ressonância magnética, outros estão tentando realizar o ultrassom. Peraí, você ficar um ano na fila de espera é você ser, sabe, é uma falta de vergonha por parte dos nossos gestores? Um cidadão que sofreu uma sequela diante do Covid-19, aí o médico prescreve ali, indica que a pessoa precisa realizar, um exame de alta complexidade, precisa realizar uma tomografia com urgência, precisa realizar uma ressonância magnética, precisa realizar, se for o caso, até uma biópsia, mas vai para a fila do SUS e ali a pessoa morre. Muitos têm morrido, depois que a pessoa já morreu, aí recebe o comunicado, olha, chegou a sua vez de realizar aquele exame de alta complexidade e a pessoa já morreu. Da mesma forma, são questões via cirurgias. Eu acho um absurdo um troço desse. Primeiro, era que as UTIs estariam reservadas para as pessoas com o Covid-19. Graças a Deus, diminuiu o número de ocupação nas UTIs por pessoas com o Covid. Agora é a hora do governo do Estado, do governo federal que está dormindo, acordar para essa realidade e nós realizarmos aí mutirões e mutirões para acelerar o número de pessoas que estão na fila aguardando para realizar uma cirurgia. Eu acho um absurdo o que vem acontecendo no Brasil. Gente, amiga, e assim chegamos ao final de mais um vídeo. Carinhosamente, ao papai, à mamãe, titio, titia, vovô e vovó, a toda criançada, a garotada, a juventude, um forte abraço. E obrigado a você que tem encaminhado as sugestões de pautas e nosso e-mail que está na descrição dos nossos vídeos. Gente, amiga, um beijão no seu coração. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado aí a você que participa, a você que tem nos incentivado. um forte abraço. Lembrando a você, bem aqui embaixo tem uma palavra em inscrever-se. Clique ali, vai aparecer um sino. Clique no sino também, porque sempre que postarmos um vídeo novo, você recebe o comunicado que tem vídeo novo no canal. Não esqueça daquele like legal e também compartilhar o vídeo. A todos, um forte abraço e que Deus abençoe a todos nós. E aí E aí E aí E aí Obrigado.